Morte Aí tá na boa Deixa o pé no meio Não deixa aí pro cara Postura Lu, postura Ganha a faixa, ganha a faixa Ganha a faixa, banheiro Ganha a faixa Vai entrar na mão, vai aí Vanessa Ganha a faixa, ganha a faixa É outra mão A mão esquerda, o braço dela direi Ela marcou o laço, o braço dela Legal Isso aí vai entrar não E a mão na faixa And your winner In the 2012 I am a champion Prieto do Alcemento Pela lá no chão Postura Lu, vem a boa raiva Não tem nada, não tem nada Tá nas forças dela Apera pra perna 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 Bora nessa Bora nessa Bora nessa Não quer escalar Não quer escalar com o braço Apera pra perna Dois minutos, Lu, tem dois Dois minutos, Lu, calma, dois minutos Pô, postura, cola, ela descontou no chão Aí, aí, ela descontou no chão Descontou no chão Passa a perna pro baixo Levanta a outra agora, Lu Pra bater agora, levanta a outra Eu vim na mão, cadê ela com a outra? Eu vim na mão, cadê ela com a outra? Eu vim na mão, cadê ela com a outra? Fica ligado, ela passa pra cá Trajeta pra cá Trajeta pra esquerda Você tá pegando a mão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai A manga, Lu A manga, Lu Tá certinho, vai aí A base é o outro lado A base é o outro lado Cuidado que ela não bater no outro lado Se ela pra baixo O outro lado já tá encaixado A base é a parte A parte é a placar de cuto, Lu A base é a parte 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 Não solta a pegada Não solta em cima A pegada, mas vai entrar no ombro Pra dominar e levantar ela Não solta a pegada Não solta a pegada Vai entrar no ombro Vai entrar em base dela aí, ó, lá de cima, assim. Não solta a pegada esquerda, mas vai entrar no braço. Tem que ir pegando a perna dela aí, ó. Domina mais a perna dela. Não deixa sair, Vanessa. Vibra, Luiz, vibra agora. Puxa o braço direito, puxa o braço. Quadril, Valeta. Agora, com as duas mãos, agora arranca. Com as duas mãos, arranca. Aê, agora é você. Não presta a pegada da manga, Luiz. Não presta a pegada da manga esquerda. Agora, aí, aí. Passou agora. Não deixe imborcar. Não deixe imborcar. Aí, caminharada no pé no bicho. Afunda. Dormir na manga, Vanessa. A porra. Pressione o direito. Volta, Valeta. Dormir na manga. Pessoal, pessoal. Estica a perna pra arrancar a pegada. Não deixe ela colar, tá certinho? Se liga no pé. Dormira 5 no próximo pé. Não perde a pegada, Ivaneta. Tá certinho. Dormira 5 no avanço. Tá certo. Vou faltar no chavalanca agora, mano. Dá um montão, dá um montão. Tem metade, mano. Deixa ela doa lá. Dá um canto, então. Aí. Faz parte, tá? Frente, Vanessa. Frente, Vanessa. Vai com a pegada no cancainha aí, Vanessa. Só a mão esquerda, Vanessa. Tira essa pegada no cancainha aí, Vanessa. Vai, 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 vai. Tira a pegada no cancainha, Vanessa. Tira a pegada no cancainha, Vanessa. Puxa. Só a mão esquerda, Vanessa. Puxa, puxa. Chapa o quadril de alunchal. Chapa o quadril de alunchal. Cruz, fruta. Puxa. Pegada. Aí. Vem na banda, Vanessa. A amigo tá alcanhar. Passa que a gente já tem que andar pra lá. Cuidado que ela não dá o tiro nas suas costas aí, braço. Isso aí. Afasta ela. Isso aí. Cruz, cruza, cruza, cruza. Tá setinho. Você ajeita, Vanessa. Tá ruim, Vanessa. a gente até a gente tá a gente aguarda vai nessa porra a gente aguarda a gente aguarda ae certinho não solte esse braço olha tua perna esquerda sua raça tá aí ela no copinho olha a perna esquerda olha a perna esquerda olha a perna esquerda olha a perna esquerda gira 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 puxa a perna puxa pra você a perna esquerda não solta a perna não solta a perna bora bora ae ae vai vai bora 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 tá certinho ae tem que soltar essa pegada até do teu calcanhar junta a perna e puxa o braço tá certinho se ela der a morte vai tirar do joelho dela aí calma tem 7 minutos tem 7 minutos tá certinho sempre fica com o braço dela dominado pra ela não colar e nem enforcar tá certinho ae não for ae não for ai Manil, se não pode juntar o braço Duas, bombardeia aí, Lu Bombardeia, troca, troca Puxa a manga dela Não solta Não solta Não solta Vibra, afundou Aí, agora Troca o lado Não solta Mantenha a pegada, Manil Arrota com a mão direita, Lu Abaixa assim Puxa a pegada, vai Puxa o braço, puxa o braço, Manil 2 e 10 2 e 10, Lu Afunda, afunda Afunda, afunda Não solta a manga, Vanessa Vai dela virar de 4, vai ganhar vantagem Comigo, dois minutos, Vanessa Não solta o braço dela, Vanessa Tá certinho Vai dela virar de 4 Aê, Vanessa, a força dela Não, não solta os braços, Manil Não solta os braços, Manil Negura algum lugar, cara Aê Vanessa, tem que sempre combinar o braço Afasta Um e meio, Vanessa Um e meio, Vanessa Vamos acelerar Vamos fazer uma vantagem As pazes, pelo menos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não solta, Vanessa Agora, Vanessa Afasta, Vanessa Não solta o braço, Manil Vai dela virar de 4 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos ver que vai pra frente Vamos ver, Vanessa Vai, 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 vai O braço vem coordenado Tá certinho Tá certinho Ela não vai passar Não deixa ela pelar Puxa o braço pra ela aí E chuta tua perna Um minuto, Vanessa Vanessa, um minuto, Vanessa Vamos acelerar, Vanessa Se ajeita, um minuto, bicho Vamos embora, Vanessa Agora não é hora de parar não Vamos embora Vamos embora Vamos embora, da vontade, Vanessa Vamos embora, da vontade, Vanessa Bora, Vanessa Bora, Vanessa Bora, Vanessa Vanessa Uma vantagem só, Vanessa Uma vantagem só, Vanessa Trinta segundos Joga com grande, Valeria Não para Vamos embora, já vai dentro Vamos embora, já vai dentro Ei, Vanessa Vamos embora, vai dentro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá, leva, leva Abraça a diferença, Vanessa Abraça a diferença, Vanessa Abraça Entre embaixo Bate, bate Bate, bate Bate Bate, bate Bate, fecha Fecha, fecha Contrata Boa, Lula Boa, Lula Boa, Lula Boa, Lula Boa, Lula Abraça a diferença, Vanessa 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 Obrigado.